Salve galera! Beleza? Raul Kimi Nari e estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Ragnarok! E galera, no capítulo de hoje, a gente vai tentar matar aquele Alpha. A gente já está meio perto dele aqui. Então bora lá caçar esse bicho, velho. Pular aqui na aguinha. Ui! Parece que ia tomar dano, quase que eu piso dentro. Só que o Karno, por sorte, ele nada, então... Nessa altura aí, né? Então, beleza. Está por aqui ele, né? Lá embaixo. Mais um Karno ali. Outro Karno. É o quê? É o quê? Viu 15. Será que é aquele ali que está no canto da água? Parece que é o Karno. O esquema aqui é o quê, galera? Se você manter um bicho, até o Alpha mesmo, para a parte de baixo... Tipo, você ir na parte de cima, né? Na parte... Como eles dizem, o High Ground. Deixar o Raptor ali no low, né? Que é a parte mais baixa. Dá bom. Aqui, 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 aqui. Mata os Raptors para o normal primeiro. E vê, vê, vê. Mantém sempre ele no low embaixo, aqui, ó. Só mantém um paredão aqui. E pega ele. Tem que matar esse Raptor normal. Vai que ele desmonta aí, sei lá. O Alpha não desmonta, tá? Só o normal. Ó, você tá vendo? Tô mantendo a distância... Alguém acertou o Brota? Ih, ó. O Raptor... O Alpha já foi. O Alpha já foi. Já foi? Já foi. Nossa. Era para ser um pouco mais longo isso, né? Uh, peguei 19 levels. Eita. O Chuck matou? Eu acho que foi o meu. Tá bom. Se quiser tomar algum bichinho, o Hawk tem Prime, hein? Verdade, tem as Primes, né? Eu tô com... 10. Sim. Vamos aproveitar essas Primes. Vamos tentar procurar Magentáveis. Fora. Que ia ser o vídeo de nossa longa briga contra o Raptor. Mas ele durou tipo 3 segundos, aí... Passou por uma 90 no caminho. Vamos voltar lá, então. Ah, tá esse bicho. Alguém viu... Deu alguma coisa? Um Machado? Um Picareta? Deu nada. Deu um arquinho normal. É a maior esperança. Vai vir um Croton sem dente. Pra derrubar um bicho com um tiro só. Só que não. Ele era que nível, né? 20 só. 20. Deu uma peça. Então, viu porque o cara não foi importante? Já foi só nessa pele. E... Ele tá andando bem alto, né? Tipo, morreu até que rápido. E deve ficar aloçando aí. Ih, tá aloçando, Abrão. E se dentro dá pra brincar não. O cara ainda só quebra a pata, né? Que ele é sangramento de verdade. É, por si mesmo. Então, beleza, galera. Vamos dar um cortezinho aí pra chegar lá perto da base. A gente já procura aí nossa Argentavis. Beleza, então, galera. A gente vai de piteiro aqui, né? Porque piteiro é bem mais rápido de achar Argentavis e começar a derrubar ela antes que a Prime comece a estragar. Tomara que não estrague, né? Temos uns 13 minutos até fazer tudo isso. Então, bora. Vamos correr aqui, né? Quanto tempo. Tentar aproveitar alguma Primezinha, né? Senão a gente vai ter que caçar uns bichinhos aí pra pegar a Prime também. Será que ainda acha aquela que o Jaco já tinha visto? Acho que sim. Ela tá por aqui, eu sei. Eita. Pra ela pegar, eu já vou brigando com ela aqui. Meu piteiro é bem de peso. Ela tá por aqui, ó. Argentavis. Cadê a Sargentavis? Tinha que achar ela rápido, mas ela não tá colaborando. Será que ela subiu? É, ela foi correndo atrás dos carros, então ela provavelmente já andou um pouco pra frente. Então, mas eu tô numa área aqui que a gente já deveria estar vendo ela, né? Aqui ela aqui. Achou ela? Uhum. Onde ela tá? 21, 18. 21, 18? Uhum. Eu tô no 21, 18. É, ela tá embaixo. Bem embaixo. Olha você aqui. Ah, nossa, eu não vi ela. Mas a galera do vídeo ter visto, aí vai ali, ali. Tá ali. Beleza. Vamos começar já aqui, que como eu falei, a gente não temos muito tempo. Boalei comigo aqui. Não deixa a bala nela. Tô só matando o Dilla aqui que tá meio... Essa? É. É a 90. Eita, vou tomar um corpo. Ai. Ai. Você machucou. Nossa, eu pensei que era uma formiga atrás de mim. É um... É o meu time. Corre da pomba. Ih, ela vai atacar a mão pinteira. Não. Vai atacar nada. Vai atacar eu. Ela não sabe em quem que ela vai atrás. Para. Ai. Eita, pegou a Gabi. Alguém me bugou, hein? Corre, corre, corre. Vou investigar disso. Deixa ela direto, não. Tá? Tem que matar um bicho. Ela tem que recuperar uma vidinha, senão ela vai morrer. Eita, agora também vamos contar os 5 segundos, tá? Vê se funciona aí naquele bairro. Não, não, não. Para, amor. Derrubar o bicho, ela vem com a forma zerada. Ela não vai me atacar mais nada, velho. Ela tá caindo. Agora que é a parte chata, né, velho? Mas ela desce pra comer. Não, não. Não mexe não, não, Thiago. Senão você atirar toda a minha mira. Tipo, eu tô mirando na frente. Nossa, agora já era. Eu não consigo mais enxergar ela. Mata essa filme aqui. Caiu! Caiu! Eu tô olhando pro boto do nada. Ah, eu pego o Max, velho. Comecei, me roubou. Tem uns bicho aqui, tem que tomar cuidado. Tapado, velho. Devolve meu couro. Que nível tá lá mesmo? 90. É, pode ser 90. Matei, eu pego o Max. Nossa, cadê um pinteiro agora? Tá aqui pra trás. Tá, vamos correr lá então pra pegar a Prime, galera. Beleza, galera. Eu tô com as Primes aqui. Só que ela vai durar mais 7 minutos só. E acho que a Doma é quantos minutos? 18. 18 minutos, né? Então a gente vai ter que farmar mais Prime. Não vai ter jeito. Vou jogar isso aqui tudo dentro dela. Porque aí ela já come o maior número possível. Aqui já no começo, né? Foi uma Sniper 1. Beleza. Botei sim. Tá, vamos deixar domando aí. A gente vai matar os Esteguinhos aqui com os Carnos e tal. E vamos farmando. Eu sei que esse Estego eu acho que era 150. Não vai dar pra matar. É, eu já tinha visto ele. Então não vai dar pra matar esse Estego aí não. Não gosto de brincar muito com esse Estego muito forte. Que ele tem aquele ataque que ele prende o bicho agora que dá muito tempo. Então nem vou tentar matar esse Estego com 150. Então bora formar uma Primezinha lá. Beleza então, galera. Só falta, parece que uma Prime aqui pra domar os Gentavis. Esse negócio do Tame aqui é muito bom, né? Que você não tem que ficar perto dela. Então só ajuda você não, tipo, apanhar de outro bicho. Enquanto eu estiver domando. Tentar tomar a aguinha aqui. Ih, eu não tenho cantinho, né? Não tenho. Lascou. Então beleza. Falta mais uma Primezinha mesmo. Pior que eu acho que não vou ter Cheitinha ainda, né? Pior que a gente passou por 200 Escorpião e não pegamos de Cheitinha. Eita. Peraí, deixa eu tomar água aqui que eu sei que aqui embaixo tem esse riozinho aqui. E a gente consegue ver no cantinho ali, como vocês podem ver na minha tela, acompanhar a Doma também da Argentavis. Esse é muito bom. Ó, ainda ela não comeu. Mas já, já vai comer. Vai, Gentavis, come. Apanhou bastante, tipo, quase que ela morre nessa Doma que a gente fez, né? Que a gente foi, tipo, fuzilar ela pra ela não voar muito. Aê, domou a Argentavis. Beleza. Uma pomba. Beleza, cara. Então, tem uns escorpiãozinhos perdidos por aí. A gente vai matar eles e aí a gente consegue usar a selinha pra nós a Argentavis, né? Deixa eu ver quanto que vai precisar aqui. Eu sei que acho que é level 61, né? O que faz? 62. 150. 150 de Cheitinha. Acho que a gente não tem isso na base, não, né? Vou ver quanto eu tenho na base e quanto eu vou precisar pegar ainda. Então, bora lá. Galera, a gente tava indo lá matar o escorpião que tinha matado aquele Kentro. Além que eu acho que eu não tava gravando naquela hora. Tem um escorpião que matou um Kentro. E então, olha se tem pesajaria, galera. Que coisa absurda. Eu nunca tinha visto acontecer isso aqui no Hague. Eu tava ficando dando umas piscadas. Eu vou fazer uma fofoca, galera. Tava eles lá, todos preocupados, indo buscar esse titim. Aí eu voltei, né? E falei, ó, onde vocês estão? Aí eles estavam buscando titim. E eu falo, pra que esse tem 300 na base? Tinha um monte na base. Eu fui olhar e tinha achou 14, eu acho. Ah, Gabi escondeu. Ele achou 14 no meu pinteiro. É, no pinteiro. Tinha 14 no pinteiro. Caraca. Passaram o Merigo, e agora, hein? Escondendo o Chiquinho. E essa tem pescadinha? É? Tipo, é tipo um soquinho? Uma soquinha, galera. Entra na base. Tá piscando tudo, né, na base? Então, tipo, dá umas piscadas e fica um soquinho passando. Acabou que eu me aceite. É, esse é o problema. Caraca. Bom que não deixa lento, né? É, não é que nem a descontra. Não acho que se estiver no deserto daqui, talvez deixe. Ou será que não? Nossa, esse meu card tem bem pouco estamina, velho. Tipo, esse aqui até que foi nível alto, mas ele é o pior estamina de todos. Os nível baixo tem uma estamina aqui. É, eu dou três passos e já tem que parar de novo. A peru na base. Nossa, tá até esquisito piscando isso aqui. É, pisca pra caramba. É, o Gabi não viu floquinha. Aqui não fica floquinha. Não, eu vi, eu tava lá fora. Aqui dentro também fica. Aqui não tem teto, né? Não, eu tava lá fora. Não tem teto, a base só vai ficar. Porque não fica o símbolo da casa. Não fica, fica o símbolo da casa. Vai ser o celeiro, né? Calma, a base ainda vai ser feita. Assim, mas fica o símbolo da casa. Eu pensei que não ficava. Não fica. Nossa, aqui tá piscando muito. Caraca, cadê a Argentavis? Tá, vou fazer a cela aqui, eu já volto, porque essa piscadeira aqui tá louca. Beleza, galera. Já temos os itens aqui. Botei pra grafitar, ainda sobrou 74 chitinhas. Falei. Quando tiver mais uma águia aí, né, dá pra... Vai ficar mais fácil a gente fazer outra cela. Beleza, deixa eu guardar o chitinho. Cadê a pomba aqui? Beleza. Agora tá melhor a Argentavis, galera. Vou botar até uma estaminazinha nela aqui. Agora dá pra pegar os bichinhos na pata. Que pomba. Agora sim. Nossa, que gelo forte. Era só passar demonstração e dois ritmos. Um 4 e 5. Eu consegui pegar um dino no 4 e 5. Mas é isso aí, galera. Agora você pega o dino na pata. O dino pequeno também você pode pegar na picada. Que agora ela... Esse aqui não, né? Ele é pequeno, mas é do evento. Perde ter no C, ela também dá tipo uma picadinha. Que pega o tipo... Ela deixa um bicho... Será que o dino pega na boca? Não sei. Eu acho que vem. O doutor. Pega. Ó, tá vendo, galera? Esse aqui eu peguei na boca. Aí eu posso achar outro dino e pegar na pata. Então, o seu eu faço... Eu pego na boca. E com o clique direito eu pego na pata. Então, é de dino pequeno, né? Dá pra levar na boca. E outros dinos maiores na pata. Até o limite ali do anquilo e do tatu. Acho que é o limite da águia, né? Outra habilidade também que ela tem. Como vocês viram, na hora que eu matei aquele dino, eu comecei a me rilar. Essas são as habilidades da Argentavis. Você se cura quando mata o dino. E consegue pegar até dois dinos por vez. Ela é muito boa. E também você consegue craftar algumas coisas dentro dela. Que é a mesma coisa da mesa de ferreiro. Que outros dinos não permitem isso, né? São poucos que fazem isso como a Argentavis faz. Então, às vezes, você tem um item muito pesado. E você tem uma Argentavis de muito peso. Vale mais a pena você colocar dentro dela. Porque ela vai levar um número de eslotos maior, né? A quantidade de itens vai ser muito maior dentro dela. Então, é isso aí, galerinha. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curte, deixa aqui. Like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi que também tem vídeo. E é isso aí. Valeu, falou e fui!